Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem A Brecha e sustentá-la com Apocalipse 10, versículo 1 e também com Ezequiel 37 para falar sobre esse título de propriedade que o anjo forte trouxe em sua mão em Apocalipse 10 para colocar esse título nas mãos do sétimo anjo para que ele pudesse trabalhar com a palavra e restaurar a nossa fé original. Por isso cada um de nós tem que ir até o anjo para tomar o livro ou o título de propriedade. Esse título é aquele título que Adão perdeu lá em Gênesis quando eles, Adão e Eva, quando eles tomaram a mentira de Satanás, eles buscaram sabedoria ao invés de fé. E ao aceitar a sabedoria e abandonar a fé, eles perderam o título. É claro que isso é algo simbólico, porém, como que esse título foi então conquistado por nosso parente redentor, o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 5? E ele então pagou o preço de nossa redenção quando derramou o seu sangue do Calvário. E ele foi então examinado e encontrado que preencheu cada requisito que a lei exigia para o parente redentor. Tinha que ser um parente redentor. Então ele veio da tribo de Davi, como nós sabemos, foi feito uma investigação profunda e foi aceito o pagamento pelos nossos pecados. Porque ele não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos nossos pecados. E ele veio conquistar esse título não para ele, veio conquistar para nós. E esse título, então, nada mais é do que fé na palavra. Depois que Deus aceita, veja, a nossa confissão e nos perdoa e aplica o sangue em nossa alma, veja, o sangue hoje é o batismo com o Espírito Santo, veja, então ele desce com esse título para ordenar a Satanás que tirem as suas mãos sujas de sobre a propriedade do Deus Altíssimo. Porque o título que ele tem na mão é um título de propriedade. Nós fomos feitos herança do Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou no Calvário, ele pagou o preço. E o preço foi o sangue imaculado do próprio Deus. Então ele desce em Apocalipse 10 e esse título, então, é depositado num vaso de barro. Então temos a experiência, o ministério de Apocalipse 10, 7, que foi idêntico ao ministério de Jesus Cristo, porque operou, através da fé, os mesmos sinais, as mesmas obras e fez as mesmas maravilhas que Jesus Cristo fez. Então ali estava um filho adotado, que possuía o título, ou seja, fé, a fé original. Isso, então, é o grande mistério da abertura desse sétimo selo, o selo da redenção. Então Apocalipse 10, esse anjo forte que é Jesus Cristo, desce do céu com um título em sua mão. Veja, esse título, veja, é um registro de que o pecado, o preço foi pago, tudo foi lançado no cloro do sangue do Senhor Jesus Cristo e os redimidos podem agora ser santos e irrepreensíveis pela fé através do sangue de Jesus Cristo e eles agora podem alcançar a fé original, a fé perfeita. Então, a ordem é vá até o anjo e tome o livro da mão do anjo, ou seja, tome o seu título de propriedade da mão do anjo. Veja, o anjo, veja, ele trouxe a mensagem. E é a mensagem que está restaurando a fé original. Veja, e essa mensagem são as sete vozes de Apocalipse 10. Veja, minhas palavras são espírito e vida. Veja, sete vozes, sete espíritos de Deus, para tornar essa igreja um exército invencível através de fé na palavra, fé em cada promessa. Uma igreja que já entrou para a eternidade. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, já passou da morte para a vida, já tem vida eterna. Então, aqui, depois que passam as sete eras, veja, retorna ao primeiro de novo. E o oitavo dia, que é o primeiro, veja, já é entrando a eternidade. Veja, então por isso a igreja agora está debaixo da influência, da ressurreição da palavra, viva em todo o seu poder e autoridade. Hebreus 4.12 manifestado. Veja, para trazer à igreja a fé original. Porque o ministério do Filho do Homem é para restaurar a fé original, levar a igreja de volta à fé apostólica. Então, veja Apocalipse 10, verso 1. E viu outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, veja, quando brambo o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Sete vozes. A voz de Deus. Veja, esta voz que veio trazer vida a esse corpo morto, restaurando a fé original. Por isso temos a profecia de Ezequiel 37, que na última fase, o Espírito de Deus falou ao Filho do Homem para profetizar. Veja, Ezequiel 37, verso 9. E ele disse-me, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porém vós o meu Espírito. E vivereis e vos porém na vossa terra, e sabereis que eu, ó Senhor, disse isso e ó fiz, diz o Senhor. Essa é a profecia. Então nós sabemos que essa profecia, dizia que é o 37, se refere tanto ao Israel natural, que foi espalhado pelos quatro cantos da terra, e eles então retornam à sua pátria, à figueira brotando. Mas há exemplo de Ruth e Noemi, quer dizer, no mesmo tempo que Israel está voltando para a sua pátria, a verdadeira igreja está sendo chamada para a fé original. Nossa pátria, nossa terra, é o batismo com o Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28, a igreja retornando agora para ser vivificada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, o molho movido para tirar das sepulturas denominacionais a igreja eleita, por isso estes sete trovões, dentro da mensagem está essa voz, esta voz é a voz de Deus, veja, para vivificar esse corpo morto, vivificar essa igreja e trazê-la à plena adoção. Esse é o nosso Efésios, uma ressurreição para o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja. Veja, era um ventre morto, a exemplo de Sara, mas quando o anjo visitou Sara, o anjo veio transformar a morte em vida, veio mudá-la, veio vivificá-la no tempo da vida. Veja, ela já tinha 89 anos e Deus apareceu em carne humana para falar a palavra, para que o Espírito de vida fosse soprado sobre eles e fossem transformados, o mesmo que Deus fez com aquele monte de barro chamado Adão, quando Deus formou Adão no pó da terra, era apenas um monte de barro, mas a palavra foi profetizada, o Espírito de vida, a exemplo de Jesus que soprou sobre os discípulos para que recebesse o Espírito Santo. Então, aqui no tempo do fim, na igreja de Apocalipse 10, 7, então diz o profeta no primeiro silo, falando a respeito dos sete trovões, vejam, mas quando ele começou a escrever aqueles outros sete trovões, e ele disse, não escrevas, ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu, mas quando esses sete trovões lá em Apocalipse 10 soaram, ele disse, não os escrevas, de modo algum, eles são mistérios, ainda não sabemos o que são, mas em minha opinião eles serão revelados muito em breve, e quando forem, isso dará fé para esta graça arrebatadora, para essa igreja partir, está vendo? Já estudamos tudo aquilo de que temos conhecimento, todas as dispensações, observamos tudo, vimos os mistérios de Deus, vimos o aparecimento da grande reunião da noiva nos últimos dias, mas ainda assim, há algo ali com que simplesmente não conseguimos deixar de nos preocupar, há alguma coisa diferente, então veja, esses trovões, esta voz, veja, apenas para os redimidos, os salvos não vão ouvir isso, mas aqueles que estavam na mente de Deus e que estão retornando à eternidade, eles podem ouvir esta voz que sai dessa mensagem, porque a ordem é, vai até o anjo e toma o livro, veja, essa experiência, agora, o filho do homem, Jesus Cristo, agora em carne humana, profetizando, para trazer vida a essa igreja, veja, então agora, parágrafo 204 do primeiro selo, veja, outros reformadores, mas sendo grandes homens de Deus, viram necessidade do dia e produziram a reforma, mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar, revelar os segredos, revelar segredos é a palavra no homem, Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetrando até a divisão dos ossos e disseram os segredos do coração, temos uma aplicação dupla aqui, veja, o profeta na plataforma, quando o anjo de Deus o tomava, ele podia conhecer os mistérios do coração, ali estava a palavra viva, manifestada, para discernir os pensamentos do coração, mas hoje a palavra pregada está manifestando a semente que está em cada coração, principalmente a semente eleita pode receber a mensagem, os outros não podem receber, a Bíblia fala o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, veja, esse homem não é um reformador, ele é um revelador, revelador do que? nos mistérios de Deus, nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais, é para ele vir com a palavra de Deus para revelar a coisa toda, porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao pai, eu não sei como é que esses homens que querem deixar a mensagem do profeta de lado vão trazer a fé para o rápido, se somente o que tem o título de propriedade, a palavra para restaurar a fé é um anjo de Apocalipse 10, não há outro homem, não há outro anjo, não sei o que eles vão fazer, agora veja, a fé bíblica original deve ser restaurada pelo sétimo anjo, agora, ó como eu amo isso, então, sete trovões é para trazer fé arrebatadora, o poder vivificador dessa mensagem, todos os mistérios dos seres que os reformadores nunca compreenderam plenamente, está vendo? agora veja o Malaquias 4 só um minuto, bem? É só anotar, ele é profeta e restaura a fé original dos pais, agora estamos esperando essa pessoa entrar em cena e ele será tão humilde que dez milhões vezes, dez milhões, veja, haverá um pequeno grupo que entenderá isso, somente os redimidos, por isso pregou o profeta que haveria uma era efeziana, é para aqueles que estavam em Cristo desde antes da fundação do mundo, porque a palavra que os profetas estão pregando, veja, são os pensamentos que estavam na mente de Deus e somente quem estava lá é que pode captar o mistério da mensagem, o mistério da palavra para trazer essa fé arrebatadora. Irmão, Deus te abençoe, até a próxima e que Deus continue nos dando graça. Deus te guarde, em nome de Jesus, amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti